Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa campanha aqui De Europinha, Europinha no Versailles 4 Galera, eu gastei um pouco de grana porque eu descobri que habilitou algumas fábricas aqui pra fazer Eu simplesmente fiz elas e além disso eu vou fazer upgrades nos meus barracks aqui Pra conseguir um pouco mais de manpower, sempre vale a pena Vamos gastar uma grana aqui, então finalmente nós achamos dinheiro Achamos com o que gastar nosso dinheiro aqui Ok, pronto, é isso Grana do Sr. Pá Ferreira, que eu acabei de pagar a dívida dele Obrigado pelo Mr. Streamer Falando em Pá Ferreira, Pá Ferreira mandando Mr. Streamer aqui pra gente Quem tá aqui? Poland Ok, problemas dos latidos cuidados com sucesso, eu espero Pode ser que sim, pode ser que não, mas provável é quem sabe Lorraine, eu realmente não quero nada, cara Eu quero simplesmente você sair da guerra Eu não vou... peraí, deixa eu ver uma coisa Escaro aqui A alça não me interessa, é, não, Lorraine tá cercada por, pela, por Bungudri e nações que não me interessam atacar Então, ah, Lorraine, transfer trade power, pra não falar que eu não peguei nada Isso aqui, isso aqui, tchau É isso Vem, passar bem Lube que ainda não caiu, perfeito Faltou um router aqui cair Já já vai cair também Vaca, tem dois cachorros? Sim, morando aqui comigo tem dois cachorros Os cachorros são meus? Não, não são Mas morando comigo atualmente eu tenho dois cachorros Vaca, você gosta de cachorro? Adoro cachorro Sou... sou... eu gosto muito de cachorro Essa é a verdade Gosto muito mesmo Deixa eu olhar um negócio aqui As ações, Magdeburg, Brandenburg Só você aqui, Bohemia Mas Bohemia ainda consigo atacar por aqui Então, é, é isso Ahm, Anhalt Street Trade, Street Trade Power, One Reparations Não Street Trade, mais grana, talvez É isso, tchau Valeu, é isso, tchau Agora é só fazer essa seja aqui E Didi Duas pessoas levam... what? Tu clica no chat, né? Agora a minha outra cachorra, tá? Sem ser que não... sem ser que tava latindo Ela é sossegada de mostrar aqui pra vocês Porque ela entra aqui, enfim Ela é uma cachorra menor Ela é uma cachorra que tem mais costume de entrar dentro de casa Seria menos trabalhoso trazer ela aqui pra dentro Ahm, o que que eu quero clicar, galera? Eu quero ver isso aqui, na verdade Tem alguns lugares aqui que eu não posso converter Você vai saber porquê Mas é isso Ou seja, aqui acabou Lubeck Eu quero fazer em Force Religion em você Force Religion Aí eu quero que você me dê War Reparations Transfer Trade Power Grana E é isso, tchau Uau, você tirou todo o dinheiro de Lubeck E agora como que ele vai pagar a conversão? Quando você faz Force Religion A capital da nação É automaticamente transformada na religião que você deu em Force Religion Não tem problema nenhum Não prejudiquei em Lubeck com isso aqui Perfeito Menos uma província No Império Francês Sério que eu não consigo diminuir em lugar nenhum? Fala sério What the fuck Ah, uma coisa que eu queria fazer Como eu tenho Policies gratuitas Eu vou ativar Essa aqui do Diplomata Mais E essa aqui simplesmente Seria inútil Eu não estou fazendo anexação diplomática E nem pretendo fazer anexação diplomática Mas o Diplomata Mais Ele faz uma bela diferença Inclusive Deixa eu olhar uma coisa Eu consigo fabricar claim em você? Consigo Ok A Russia Builds Pay Network É nóis Deixa eu ver como é que tá Essa votação aqui Suíça já não tá votando em mim, né? Ah, Suíça Suíça Isso não é votado Ok Suíça Tome isso aqui Quem sabe isso te convence Ah, votar em mim Não sei se vai convencer Mas é isso Tô te ajudando Não é brother, né? Lembra que não é brother? Que tal você votar em mim Agora? Dá pra parar de votar Cara Que nada a ver, né? Ah, vou votar nos ações Sets ali Ah, talvez eu devesse Simplesmente Mudar esse cara pro cara Da Diplomata Reputation E é isso Você custa 27 do caso Esse cara que custa quanto? 14 Não tem ninguém mais barato aí, não? 1.56 Isso não tá na metade Esse cara da Spy Network Tá na metade, mas Esse cara que custa Ah não Você custa 7 por mês Olhei errado Você custa É Você vale a pena Vem pra cá Você custa menos E é isso Eu tô queimando Um pouco menos De expansão agressiva Mas isso tá ok Esse cara aqui Infelizmente eu não consigo Dar upgrade Whatever Tá Próximos passos Galera Eu tô esperando Esses cores aqui Fica pronto Mas não necessariamente É prioridade Número 1 aqui Você vem pra cá Você vem pra cá E é isso Vamos cuidar disso aqui Ah Esses lugares estão fazendo core Certo? Sim Estão fazendo Tô construindo alguma coisa Aqui também E é isso Vamos lá galera Vamos continuar aqui Tutu Eu deveria estar Justificando guerras Boemia Eu Não quero quebrar Tratar de paz com vocês Eu quero ver Se esses caras Justificaram guerras Aparentemente não Contra os autoderms Justificaram Contra a Silência Justificaram Brandenburg Não me interessa atacar Autoderms talvez fosse Interessante Se ele é para a Lituânia Não me interessa atacar a Lituânia Saxony Guerr Não Tudo Tudo Catônico Cara O próximo cara Que eu tenho que declarar guerra Simplesmente É você mesmo Trier É o que? Ok Definitivamente é Próxima guerra É guerra contra a Álcea Vamos posicionar nossos soldados E nós já vamos fazer isso Você pode atacar de cá mesmo Tudo bem Você pode até cuidar de Trier Aqui inclusive Você venha Sério? Você não consegue Travessar esse monte aqui Deixa eu pegar esses barcos Vamos lá Você vem pra cá Camando, 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 camando Camando, camando, camando Camando Em Ferrara aqui Que eu quero Fabricar clãs de novo Pra pegar esses Centros de comércio aqui Perfeito Ok Whatever Ferrara Não me interessa Você por favor Desce Vem pra cá How? Como que eu não consigo Andar aqui? Fala sério Você venha pra cá Esse cara eu vou mandar descer Posicionar aqui Contra vocês Vocês são aliados Se não me engano Da Lituânia Certo? São E a Lituânia viria na guerra Ok Vários clãs Cuidados com sucesso Perfeito Eu tô longe de 31 Estou Você por favor Venha pra cá Na verdade Eu deveria Tirar a Lituânia Da guerra primeiro Tirar a Lituânia Da guerra primeiro É melhor E Deixar um exército Aqui Na minha Bom Isso aqui Provavelmente Castela vai cuidar Isso aqui pra mim Eu posso Atacar full Com esses exércitos Sem grandes problemas Ok Tomando barcos Ok Thank you Vou declarar essa guerra aqui Eu Provavelmente Não vou pegar nada Da Lituânia Mas vou declarar Um reconquist Aqui contra a Áustria Um reconquist Da Polônia Talvez Eu acho que Reconquist Da Polônia Melhor Porque daí Eu posso Pegar algumas coisas Aqui da Lituânia Pra Polônia I don't know Maybe a gente Faça isso Mas vai dar Muita expansão Agressiva O mais importante Aqui É conseguir Quebrar o máximo Possível A Áustria Fazer Force Religion Contrair E é isso Ok Alguma coisa Aconteceu ali Tenho a mínima Idéia do que Acho que eu consigo Construir mais um Spy Network Mais um Clane Na verdade Com esses caras Não Ainda falta um Um Tick Tem algum Não Whatever Arsove Burdapeste What? Passou um Vroom Aí né Eu tava Tão distraído Aqui que eu nem Reparei Deixa eu olhar Uma coisa Tem algum Forte Que tá Multiple Esse forte Que tá De Multiple Wow Esse forte Que tá De Multiple Tick Continua De Multiple Continua né Perfeito Ok Vamos declarar Essa guerra Hello there Reconquest Da Polônia Deixa eu olhar Uma coisa Trier Você é aliado De quem? Ansbach Que também É Reformate Ah E Mantua Ok Ah Talvez eu queira Chamar Trier De Kobeligenet E o reconquércio É da Polônia What the fuck Eu declaro a guerra E a revolta Aparece What the fuck Me esperar Um diazinho Passar Perfeito Esses caras aqui Entraram na guerra Isso aqui é um forte Que tá de Multiple Felizmente Deixa eu ver se tem Algum outro forte Aqui que vale a pena Invadir os fortes Estão do outro lado Do universo Multiple Multiple Você vem direto Pra capital Perfeito E Todo o restante Do universo Dos meus Caras aqui Por favor Seja de modo Perfeito Perfeito Deixa eu desativar Isso aqui E um tique Eu vou cuidar Disso aqui Que é maravilhoso E agora Eu só preciso Chegar em Vilnos Aqui Vai ser sossegado Perfeito E esses caras Aqui vão ficar Se matando Whatever O que é isso Boêmia Pera aí Alsker Você tá declarando Guerra na Boêmia Não Boêmia Você tá declarando Não Brandenburg Vai engolir Esses caras Aqui agora Demorou estudo Pra chegar E fala sério Você vai pra cá Por favor Na verdade Você vem A cuidar De Trier Como você Eu tenho que fazer Seja aqui Pra depois Aqui Não faz muito sentido Mas ok Esse cara Como que esse cara Conseguiu fazer um sneak Até ali E como que esse exército Da Lituânia Chegou aqui What the fuck Jogo Sério Eu tenho hora Que esse jogo Me trola Não é possível Ok Cuidados com o sucesso Esse forte Aqui já foi Você vai pegar Aquele forte Vamos lá Pro próximo forte Vou fazer Seja nos fortes Aqui E depois Espalhar meu exército E fazer um Carpet siege Ou talvez Fazer esse Carpet siege Primeiro Vou fazer Carpet siege Aqui de uma vez Por todas É isso Espalhar 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 Teram Barra ATP Só pode Só pode Olha isso Aqui Que zoeira Excelente Local text Modifier Nós Os caras Os caras me Descobriram E diminuíram Minha Spire Network Para Menos 25 Mecklenburg Finalmente Eu consigo Justificar Alguma coisa Neles Aqui O que é Maravilhoso Eu definitivamente Quero justificar Para conseguir Para conseguir Fazer Força Relígio Contra Esses caras Onde É Sua capital É Essa Aqui Vou justificar Aqui Não vou Tomar Não é Meu objetivo Pegar Aquilo Ali Simplesmente Vou Fazer Aquilo Ali Para Conseguir Tirar Ele Da Guerra Isso Vai Demorar Um Universo Eu Deveria Aumentar A quantidade De Artilharias Que Eu preciso De 15 Artilharias Em Cada Unidade Basicamente Mas Eu vou Aumentar Esses Negócios Aqui De 10 Para 15 Artilharias Cada Você Pode Vim Para Troll Por Favor Troll Tá Com Forte Nível 2 Aquilo Cai Bem Rápido E A fonte De Dinheiro Da Áustria Então Vale A pena Que Isso Eu não quero Que o Morra Eu Vou Ganhar Escolar Ok Paral O Inquisidor Morreu Não Deixa Eu Ver O Eu Tenho O O Cara National Rest Não Me Interessa Inflation Reduction Talvez Seria Uma Boa Na Verdade Eu Queria O Cara Que Eu Tava Com Ele Seria Uma Boa Posso Pedir Alguma Coisa Você Ministro Não 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 Ok É isso Simplesmente É isso Você está votando Em mim Tá Perfeito O Pse Que Espalhar Um pouco Mais Aqui Continuar O Carpeto Cinge O Capital Dele Já Vai Cair E Acho Que Eu Simplesmente Vou Tirar A Lituânia Aqui Hello There What Minha última Fui responder Perdi Uma What O que Tá Rolando Vocês Estão Brincando De Mandar Coins Aí Um Pro Outro Esses Caras Aqui Por Favor Perfeito Vocês E E Aqui Você Pode Vem Pra Cá Não Dá Vem Pra Cá Então Blitzkrieg Na Lituânia O que Rolou Eu Batalhei Com Alguém Aqui Nem Vi Viu Já Caiu Que É Maravilhoso Na Verdade Você Poderia Vem Pra Cá Provavelmente Isso Aqui Não Tá Full É Definitivamente Não Tá Full Canhão Isso Aqui Tá Longe De Cair Eu Tô Em Guerra Só Com Só Com Esses Caras Tá Fácil Mas O Bom É Eu Tô Em Guerra Com Ansbach E Ansbach É Reformado Também Legal Vou Eliminar Um Monte De Inimigos Aqui O que Tá Rolando Oh Come Mano Brandeburgo Come Mano Você vai devolver isso pra quem? Como que eu sei que isso aqui vai ser devolvido pra quem? Deixa eu olhar isso aqui É tudo boêmia, as ações Devoi pro saco sois? Foi? Yep Sexo Não é legal deixar a sexo nem mais forte, né? Já tinha gente querendo votar neles Acho que não foi inteligente da minha parte Mas ok E Brandeburgo Piorou a relação Infinito comigo, certo? Yep Deixa eu ver Inclusive se eles não quebraram a aliança Não Não quebraram a aliança Ah Boa Andei bem Deixa eu Oh Fuck Sank Eu cliquei errado Eu queria clicar Aqui Agora ele foi Whatever Ok Lituânia Come on Hora de sair da guerra Você não quer a gente se entregar? Sério? Uau Isso custa caro desse tanto Return cores Não 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 Ah Mas isso aqui não é corda esses caras Ok Não Isso definitivamente também interessa Galera Ainda não caiu Fala sério Deixa eu espalhar um pouquinho mais Essas escadas aqui Terminar o Carpet Sage Você vem pra cá Um desses caras vem pra cá Você vem pra cá Será que tá parado? Vem pra cá Os caras vêm pra cá Ok Deixa eu terminar esse Carpet Sage aqui Depois Pessoal Lá o Território É tudo de Brandenburg Tá Deixa eu parar com isso Faz nosso jogo O que? Tô com o dedo jogando Tô clicando O que tá rolando aí? Com esse território sendo ocupado Maravilhoso Maravilhoso Não acho que isso aqui caisse É A alça aqui tá fazendo uma zoeira gigantesca Boa Vou deixar isso aí pra Polônia Não tem problema nenhum Ocupando essas coisas aqui Tranquilamente 38 de Fica muito caro Fica barato 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 Sério que isso aqui é tão caro? Uau Não 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 Muito caro 31 é pagável Caro Pagável Acabou os pontos Galera Pra quem não tá entendendo Por que eu tô fazendo Heart Treatment Tô fazendo Heart Treatment Simplesmente pra aumentar Minha absolutismo Eu preciso urgentemente De 50 de absolutismo Tá bom Tá bom Cai aqui Vou trazer pra cá Aquele forte ali também caia por favor Ainda não caiu Acho que o forte que caiu foi isso Eu quero metade desses caras Vou vir pra cá Essa metade vem pra cá Tô de menos power Minha power tá ok Perfeito Eu só tô com esse cara aqui fazendo Siege Cara vai Fala sério né Isso aqui é um forte nível 2 Tá É um forte nível 2 Eu tô com o máximo de canhões aqui Pra fazer Siege Tá E mesmo assim Isso aqui ainda não caiu Fala sério Como que eu consigo certas proezas Galera é o seguinte Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu vou pensar No que fazer Aqui contra a Lituânia Eu vou pensar assim Eu simplesmente vou fazer esse Carpet Siege aqui E dar uma segurada Se eu vou Tomar territórios da Lituânia mesmo Pra ficar mais fácil Eu encostar aqui na Rússia I don't know Tá I don't know O principal é que Eu vou tentar quebrar o máximo possível Da What? Eu não quero fazer Release Nations aqui Eu vou tentar quebrar o máximo possível Aqui Da Áustria Provavelmente eu não consigo fazer Enforced Religion Com ela desse tamanho Certo? É Definitivamente não Muito gigantesca Então Eu simplesmente Talvez eu tente Ganhar territórios Talvez eu tente coisas diferentes Alguns territórios aqui Seria interessante ter Principalmente pra conseguir Acesso A algumas nações Que eu não consigo ter acesso Pra declarar guerra E transformar elas E transformar elas Em Católicas Tá Essas nações menores aqui Salzburg também Se não me engano Não Salzburg é Mas eu teria acesso Por exemplo A Bavária Que não é Tá E a Bavária Provavelmente eu consigo fazer Enforced Religion Yep Consigo Essa nação aqui Augsburg Bom Eu já consigo fazer agora Enfim É isso Meu nome é o Arca Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau tchau